Fala família, beleza? Seja bem-vinda ao MMA Global. Pois bem, Alex Potan lançou um vídeo ontem em seu canal no YouTube e falou porque a luta contra a Ankala Ev não vai sair, pelo menos por hora. Ankala Ev também veio em suas redes sociais e logo respondeu essas falas do Alex Potan. Beleza? Sem enrolação? Bora lá! Se liga só o que ele falou. Abre aspas. Ankala Ev vem falando do Iri Prohasca que é um lutador falso que não é tão bom assim porque ele perdeu duas vezes pra mim. Cara, todo mundo sabe da minha história. Assiste as minhas lutas não só no UFC, mas também no Kickbox e no Glory. O mais alto nível do Kickbox e o que eu fiz com meus adversários. Então, ele tá tirando essas duas lutas pra falar mal do cara. Fecha aspas. Só para vocês ficarem por dentro disso que o Potan está falando é que semana passada o Iri participou de uma entrevista e falou que não sabe porque o UFC deu a chance para o Khalil Hontri pelo cinturão e falou também que sabe que consegue vencer o Alex Potan. E então a Ankala Ev falou o seguinte Esse cara está delirando. Não importa o que você acredite. Não é realidade. Foi nocauteado, envergonhado duas vezes pelo mesmo homem. Acho que Hontri vai te derrotar também. Fecha aspas. Agora vamos seguir com as falas do Potan. Eu acho que o Ankala Ev tem que tomar muito cuidado com o Rakit. Do jeito que o Ankala Ev vem se comportando nas últimas lutas dele, pô, ninguém gosta, cara. Uma luta teve empate. Todo mundo tá vendo. Eu tô muito ansioso. Então, pra falar a verdade, eu tô aprendendo que é ansiedade, né? Acho que é essa vontade que eu quero e que eu tenho de lutar com ele e mostrar o que eu posso fazer. Eu já falo logo aqui, deixando tudo registrado. Não sei se eu ganho, não sei se eu perco. Isso eu falo em todas as minhas lutas. Pra quem me acompanha, vê que eu sou um cara muito realista. Eu sei o que acontece numa luta. Você perde, você ganha. Acho que ele tem que tomar muito cuidado com o Rakit. Ele tá falando de mim, que vai me nocautear e tudo mais. Pô, é o que ele fala. Mas na hora a gente vai ver se é isso mesmo. Mas eu acho que ele tem que tomar cuidado com essa luta porque é uma luta muito perigosa pra ele. Então, manter o foco nessa luta porque ele vai pegar um adversário muito duro. Fecha aspas. E ele continuou. Pessoal, todo mundo quer saber sobre eu lutar com a Kalaevi. Eu venho aqui falar pra vocês que eu quero muito. Muitas pessoas aí não acreditam no meu chão e acham que vai ser um problema pra mim. Todo mundo sabe da história do Glovo e o que ele fez nesse esporte. E eu venho aprendendo muito com esse cara. Não só ele me passando as técnicas, mas a gente treinando junto com toda a equipe. Pô, a gente tem total condição de bater de frente com qualquer cara do wrestling. Eu venho aprendendo com essas pessoas. Então, pra mim, é um prazer, é um privilégio. Eu tô no lugar certo. Então, muitas pessoas me perguntam e eu sempre quis lutar com a Kalaevi. Eu joguei isso pra organização, deixei bem claro. Mas o Kalaevi não quis lutar comigo. Eu não sei o motivo. Ele não é o campeão. Ele não tá na posição de escolher nada. Eu acho que a oportunidade que aparece, ele não quis aproveitar. Ele tem os motivos dele, eu não sei qual é. Mas eu venho aqui falar pra vocês. Não tenho medo de ninguém. Todo mundo sabe da minha história, tudo que eu já fiz, quem eu já enfrentei. Não só no MMA, mas também no kickboxing. e eu venho fazendo um trabalho excelente. E pô, óbvio que eu quero lutar com esse cara. Eu acho que ele dificultou as coisas, mas uma hora eu encontro ele. Fecha aspas. Pois bem, se liga só na resposta do Kalaevi sobre essas falas do Potan. Abre aspas. Essa é a maior mentira. Esse não é o estilo do homem. Fecha aspas. Tá aí, galera. Kalaevi falando que Potan está mentindo. Potan falando que Kalaevi não quis lutar com ele. Mas enfim, espero que eles vençam suas próximas lutas e que na próxima rodada eles consigam se enfrentar. Porque todo mundo quer ver essa luta. Então é isso, galera. Mas o que vocês acharam em tudo isso? Espero que essa luta aconteça logo. Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Por gentileza, se inscrevam no canal. Deixem o like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais.